Música E olha a pescaria, olha a pescaria, tá feita a pescaria, gente do céu, quantas eu quero? Uma, duas, três, nossa, até perdi a conta, uma, ah, perdi a conta, não sei quantos, acho que tem umas 20 taraíras Meu Deus, 32 taraíras, aquela, aquela tua, aquela tua taraíra lá, pode fazer ela ficar maior No tamanho dessa aí, só a jundiazinha, que a jundiazinha morreu, né? Olha os dois admirados, os dois admirados aqui, tamanho da peixaiada Ó, de ontem, gele Ó, mais isso ainda Ah, não, gente, ela é gema nessa pescaria Olha isso, ó Enquanto nós ficamos descansando, dormindo Mate, vai lá matar Lembra aquela aveia lá, você lembra? Não, mas aquela aveia lá era duas noites Não, uma noite de sexta pra sábado, homem Acabou o gelo daí, tivemos que ir lá em Cotibano levar com os peixes Ah, hoje dia 24 de março de 2019, 11 horas da manhã, num domingo Ih, acabou a pescaria por hoje Do céu Ah, não, essas grandão, não quero tirar foto com elas Tirar foto com elas, né? Então, agora o morro que tá aqui já Veio, veio já da pescaria, que é lá embaixo na pescaria, pra baixo da despreta Agora tá aqui já com nós, que já fizemos a pescaria Agora é só ficar aqui um tempão descansando e depois pra casa Tá feita a nossa pescaria Ah, é verdade, é pra lá, porque daí fica mais bonita a pescaria Vou fazer uma filmagem, bater foto de perto Jesus, olha isso A maior eu peguei no espinhão Acho que tem aquela pretona aí, ó É? No espinhão Na rede, um só Só deu essa branca na rede Na rede, só essa branca Tá fazendo um risco, ó Tirar a caixa do lado aqui Enfim, gente, eu quero o que quer tirar Quer também tirar? Não Não, não, tu nunca tira com um peixe Titã Na verdade, você só tirou aquela vez lá Naquela vez, você estava na canoa Naquela canoa, né, de não lembra que a vez mais doce É nossa Ai, meu Deus Meu Deus Viu, Tina, esse peixe é nosso Se você vier ganhar bastante peixe Amor Comeu bastante peixe Ai, meu Deus E eu fazendo o almoço Ah, eu vou lá ver minha panela de pressão Que eu deixei lá no fogareiro, né? Vou lá Nossa, até acho que já cozinhou Acho que já esqueci Acabou o gás Acabou o gás Acabou o gás Acabou o gás Tem que pôr e cozinhar o arroz Onde é que eu deixo a barraca aberta Busca entrar bicho lá dentro Acabou o gás Acabou Mas não sei Acho que até estava cozido já Enfim, gente Até outra pescaria bagualada 19 E olha a pescaria Olha a pescaria Está feita a pescaria Gente do céu Quantos aqui? Uma, duas, três Nossa, até perdi a conta Uma Ah, perdi a conta Não sei quantos Acho que tem umas 20 Taraíra Meu Deus Aquela tua Aquela tua Tarairinha lá Pode fazer ela ficar maior No tamanho dessas aí Só a jundiazinha Que a jundiazinha morreu, né? Olha os dois admirados Os dois admirados aqui O tamanho da peixaiada Olha, de onde? Gelo Olha, mais isso ainda Ah, não, gente Ela é gema nessa pescaria Olha isso, ó Enquanto nós ficamos descansando Dormindo Mate Vai lá matar Lembra aquela velha? Você lembra? Não, mas aquela velha era duas noites Não, uma noite de sexta para sábado, né? Acabou o gelo daí Tivemos que ir lá em Coutibando Levar com os peixes Ah, hoje dia 24 de março de 2019 11 horas da manhã No domingo Acabou a pescaria por hoje Meu Deus do céu Ah, não Ah, não Essas grandão Não quer tirar foto com elas Tirar foto com elas, né? Claro Então, agora o morro que está aqui já Veio já da pescaria Que é lá embaixo na pescaria Para baixo da despreta Agora está aqui já com nós Que já fizemos a pescaria Agora é só ficar aqui um tempão descansando Depois para casa Está feita a nossa pescaria Ah, é verdade Para lá Porque daí fica mais Fica mais bonita a pescaria Jesus, olha isso Na maior eu peguei no espinhão Acho que aquela pretona Até com o sol na boca No espinhão Na rede em um só Só deu essa branca na rede Na rede só essa branca Estou fazendo um hit Tirar a caixa do lado Enfim, gente Eu quero Quer também tirar? Não Tu nunca tira com um peixe Tipo, mano Na verdade Você só tirou aquela vez Aquela vez Você estava na canoa Naquela canoa A gente não lembra Que vez É nosso Ai, meu Deus Eu tenho que ir Eu gosto Viu, Dina Peixinha nossa Se você vai ganhar Bastante peixe Meu amor Você vai comer Bastante peixe E eu fazendo almoço Ah, vou lá ver Minha panela de pressão Que eu deixei lá No fogareiro, né Vou lá Nossa, até Acho que já cozinhou Acho que eu esqueci Acabou o gás Acabou o gás Acabou o gás Acabou o gás Acabou Mas não sei Acho que até estava cozido Já Enfim, gente Até outra Pescaria Bagualada E olha a pescaria Olha a pescaria Tá feita a pescaria Gente do céu Quantas eu quero? Uma, duas, três Nossa, até perdi a conta Uma Ah, perdi a conta Não sei quantos Acho que tem umas 20 Taraíras Meu Deus 32 Taraíras Aquela Aquela tua Aquela tua Tarairinha lá Pode fazer ela ficar maior No tamanho dessas aí Só a jundiazinha Que a jundiazinha morreu, né Olha os dois admirados Os dois admirados Aqui Tamanho Da peixaiada Ó, mais isso ainda Ah, não, gente Ela é gema Nessa pescaria Olha isso Enquanto nós ficamos Descansando Dormindo Mate Vai lá matar Lembra aquela aveia lá Você lembra? Não, mas aquela aveia Era duas noites Não, uma noite De sexta pra sábado Acabou o gelo Daí Tivemos que ir lá Incotibando Hoje dia 24 De março de 2019 11 horas da manhã Num domingo Acabou a pescaria por hoje Do céu Ah, não Essas grandão Não quero tirar foto com elas Tirar foto com elas, né Então, agora o moco Tá aqui já Veio Veio Já da pescaria Que é lá embaixo Na pescaria Pra baixo Agora tá aqui já Com nós Que já fizemos a pescaria Agora é só Ficar aqui Um Que já fizemos a pescaria